Ó o churrasquinho! Eita! Churrasco em dia de jogo é assim. A gente encontra cada joinha. Tem aquele que fica meio aferreado e com o ouvido quente. Tem boizinho e boizinha que faz tudo junto, inclusive torcer. Mas dividir o espetinho também já é demais, né? Esse é o homem que a gente dá moral. Todo mundo quer um pedacinho. Todo mundo mesmo. Agora chega aqui, minha joia. Liga a grill, tá nato. Dê moral pra seleção e pro teu churrasco também. Vai por mim, vai de nato grill. É Brasil no coração e nato grill no seu churrasco. É Brasil no coração e nato grill.